Onde? Desculpa, era o smoke. Nossa, o smoke não perdeu totalmente. Vamos tentar ir pelos arquivos. Tem Valk, estão na cozinha. Tem Ager, tem Ager, tem Ager. Chupinho! Eu vi a raiva querendo matar meu drone. Nossa, tem que estar ao vivo e arrepio muito aqui, cara. Por que ele deu no vivo ao ar, que é o quase mais importante? É que eu acho que ele saiu e parou de fazer tudo. Papai, droga os escadores. Papai, droga os escadores. Vigil meado. Matei um que foi. Eu vou tentar ir aqui. Vigil mais meado ainda. Tô dando tipo no pezinho dele. Ah, mas gente, vamos concentrar aí, vamos concentrar. Bora concentrar. Nossa. Ai, morri, Binho. Se você estiver vindo aqui. Não. Você morreu por quê? Você não morreu para o Vigil, né? Que estava em cima. Morri. Ele ainda conversa, não morreu. Elton, Elton, você morreu mil vezes, do mesmo jeito. Conta quantas vezes você morreu aí na sua vida. Ah, isso aqui. Pensei no Vigil. Não sei o que vou atacar de... Tem que começar a parar de fazer essas entradas aí, normal. Ai, merda. Ah, eu quase dei um tiro em você de novo. Tá, eu vou quebrar aqui. E vou tacar uma ainda. Cuidado, Chirice. Vai morrer aí. Pera. Tinha câmera. Tinha câmera. Vamos tentar inserir as câmeras. Cadê a câmera? Joga um drone aí, Matheu. Joga um drone aí, eu olho para você. Deixa ele posicionado. Não assim, né? Ae. Ae. Pera aí, deixa eu ir no seu drone. Ae. Tá aqui, ó. Ele tá na porta. Sua voz tá muito alta, Wellington. Suas costas, Matheu. Boa, moleque. Peguei ainda. Mesmo tudo indo no susto. Tem um cara atrás de mim, mano. Ai, tomei também. Meu Deus. Tomei duas vezes. Ah, não. Opa, você não tava vendo ali, meu? Não, não tava, porque ele destruiu o seu drone. Ah, mas você me avisava, né? Tá bom, gente. Tio Wellington, usa meu drone, mas não marca, tá? Tô abrindo aqui arquivos. Ah, o Jäger tá no campo da... Super da B, o Tio Phoenix. Tá? O Jäger tá... Ele tá na porta Jäger. Jäger porta, perto da porta, e vai as coisas no meio. Um inimigo restante. Ó, saiu. O Jäger foi pra direita, mas o quê? Mano, nada pra bater o meu arjab, né? Que merda, mano. Que merda, mano. O Matheu... O Matheu me salvou de novo. Ai, meu Deus, 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 meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa é a boca que deu a ferida, rapaz. A gente escutou daqui. Mano. É, mas você sentiu? Você sentiu o que eu senti? Você sentiu? Que eu senti? Tá, escolhe o B, escolhe o B. Ai, tá. Aaaaaaah! Olha que deu pra pegar. Olha que deu pra pegar. A gente vai quando ter morte é dar calma, não fica a hora de mostrar a sua vida. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Eu vi a câmera do Tchê Rui, eu vi a câmera... É, aquela câmera dele tava boa, hein, Matheu. Mano, esse headshot foi bonito, hein? Que desesperado. Nossa, muito baixa o microfone, Matheu. Eu tava com medo. 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 Eu vi a pessoa. Tipo, eu fui ter a cama. Tipo, eu demorei um pouco. Eu tava sem a porta indo pra você. Eu tava rushando nela. Eu tinha atacado uma ainda. Mas eu já tinha ido. Direção de você, papai. Eu tinha marcar a rotação ali. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela fugiu de medo. Alguém olhou lá em cima? Tá em cima, gente. Eu tô indo. Vai em cima. Tá, tá bom. Só tem três. Calma que esses três que ficaram são os melhores, mano. Ó, tá saindo, tá saindo. Bom, gente. Fizeram bom. Fizeram ele sair. Vocês expulsaram ele, deixaram ele... Wellington, não morre igual você sempre morre. Vai morrer. Ok, tá marcando. Tá marcando aí? Tô dando uma olhada aqui em volta. Mano, eles deixaram tudo aberto. Ah, não. Deixaram não. Deixaram sim. Foi bom. Até tenta rushar. Ganhamos. Fala que tô. Não, não, não. Os caras saíram fora. Não foi pressionado. Os que tá longe de você. Ué, só aquele Fuzzy que não tem nada a ver. Não, não, não. Mas o Fuzzy, o Fuzzy ali valia, pô. Ali é objetivo. Não, eles desistiram. Eles desistiram. Eles desistiram. Eles desistiram. Ó, maravilhoso. A gente ganhou ponto. A gente ganhou ponto. Vai lá, vai lá. A gente ganhou. Tinha que ganhar 5. Tinha que ganhar 5 pra subir. E se eu subir, né? Vamos ver. Eu subi pra... Pra... Nossa, eu subi. Cobre 4, moleque. Cobre. Ó. Bronze 4, hein. Prata 5. 9%, ó. Nunca não chegou nem perto. Eu queria jogar... Eu fico triste que eu queria jogar no... Tinha que tá jogando assim quando a gente começou. Mano. Olha, vou até bater uma foto nessa aqui. Eu quase peguei outra, mano. Gente, olha a foto. Tá rapidinho. Ah, fui tirado. Mas vou parar. É, acabou o tempo. Acabou o tempo. Vamos comer, filho. Vamos. Aham. Valeu, pessoal. Valeu. Eu vou jogar depois? Eu vou jogar mais? É. Não, vamos dormir. Não, vamos dormir. Ok. Ai, Deus. Eu vou comer banho hoje, então... Falou, falou. Valeu, Fina. Valeu. Falou, valeu, valeu. Mas vocês vão voltar, vocês vão voltar, vocês vão voltar. Não, a gente não vai voltar. Eu vou jogar. Tchau. É, só você lá. Você vai? Então eu vou falar depois. É o cara das dois de Fina. Jogando. Triste. Mente. Triste. É, vença uma missão Campo do Treino. Elimine três adversários com a gente Campo do Treino. Vamos jogar uma... Vamos jogar uma caça terrorista. Sério? É, tem que comprar pra ganhar ponto. É que você já tem dinheiro. Eu não tenho, né? Eu preciso fazer dinheiro. muito mais. Deixa eu ver um minuto. Só isso é. De nh math, burn olha. ... Nossa, tô jogadinha na carro Então Tama aí Posso puxar ou não? Chama aí, eu saí Ah, é o Wellington? Ixi, o Wellington não saiu Deixa eu sair aqui, peraí Eu te convido Na verdade você convida, na verdade Convidar E aí Prontos 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 Joga essa tela aí A eliminação, olha que legal É só matar os caras Deixa eu ver Quem que eu vou usar Vou fazer minha missão também Vou usar o Jacal Vou de Amaro Você comprou o Amaro também? Comprei agora Só faltam três pra eu completar todos A recall da arma dela Dá pra controlar facinho Vai dar ruim aqui ó Ai, acabou de passar E mais É muito ruim Porque tipo, fica muito Essa Eu odeio essa Cai Aqui, 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 aqui Prestando socorro Faltam 15 Não vai morrer Preciso vencer Essa Morri Que merda Você morreu Morri Mas se você ganhar ou vença É O problema é que eu tô muito É, muito lag pra mim Nossa, meio copo Tá mais onze Vamos lá atrás Recarrega, recarrega Se você se aproximar desses aí Você morre, viu É, então eu sei Muito bom Porque esse daqui tá fechado Ah, eu vou sair daqui Vamos lá Eu acho que eles não iram Faltam, faltam onze Ah, tô aqui, né É muito lagado esse daqui Atrás Eita, merda Minha Dex Tô com vinte de vida Ah, tem quatro aqui Uff Eu tô morto Ah, essa eu não ganho não Traz mim também Se eu falar isso Eu tô com onze de vida Ah, eu tô com onze de vida Tá em cima, hein Mais um em cima Tá em baixo também Acabei de ver uma pessoa ali, ó Pior que eu tô com medo Não dá pra ver pegada? Não Dá, só que eu posso mentir É, é verdade Não dá não Só quatro Escuta bem o áudio Pra ver se não tem Deve estar em outro andar Mas eu acho que não tem mais andar Eu sei quando faltam três Tem lá pra baixo Não tem Ou lá pra cima Eu sei quando Não Eu sei quando faltam três Os três que faltam Vai correndo pra cima De você Eu tô minha Dex Eles vão correr pra cima De você É só esperar Mateu Agora Vamos lá Aliados Milharam as forças Milharam I ganhei gostei da maru não meu achei ela ruim você gosta da maru ganha muito pouco dinheiro vamos partida rápida eu não sei o que está acontecendo 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 você que está acontecendo eu não sei o que está acontecendo Onde que era a cozinha? Eu acho que é Eu só sei que tem um cara lá em cima 10 segundos para inserção Inserção em 5 segundos Onde que o segmento está feito? 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 Batei um e morri O pulso está lá embaixo Vou reforçar Doar em ponta na verdade Desativador pronto e ativado Não sabia que ali não tinha Merda Morreu Inimigos eliminados Missão aliada bem-sucedida Tem assistência Ficou meio triste Tá bom assistência Fui certinho, pronto Colocou o play more Eu sabia que ele estava vindo Eu vou ver o passo dele Boa dia Slash Vou pegar as voce com carga Do mundo só amigo Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Vai lá em cima Ah mano eu caí de novo o ventilador O seu drone achou uma bomba 10 segundos para inserção Fique alerta seu drone localizou uma bomba 5 segundos para inserção Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Oi Ixi mãe Me dá cobertura Recarregando Tô andando, Claymore Ah, chat one track O desativador está segura Um agente de forças aliadas Equipe aliada morta em combate Ah, tu não morreu, sério Muitos nubes Aí foi triste Aí foi triste Esses caras são ruchadores. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Vou ativar. Manter distância. Dez segundos. Beleza, peguei um drone. Cinco segundos e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação útil. Preparar, vou ter distância. Trocando! Já está vendo? Já caiu no meu. Falei que eles eram ruchadores. Não peguei ninguém. Isso é triste. Ah, mano. Os caras são nivelosos. Não, não é nada. É, então. Pode acontecer com o Dyer também. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Olha como é que ela caiu. Ela caiu vendo o drone. É, conta secundária. É, conta secundária. Eles são muito cheios. Uuuuh. É, conta secundária. É, conta secundária. Mas estão perdendo. E tem dois pro player aqui. Eu e você. Não sei nem o que que é isso. Por que que você fica? Você tem biriba? Ah? Não. Mantenha a área. As bombas protegidas. Não, a gente pegou o pior lugar. Uf, bro. Tem que abrir a linha. Parei de reforçar. A área da bomba foi comprometida. Peste, acima de frente. A peste está preparada. Nova gravação, ok. Peste, Nenis. Preparado o objetivo. Coniscente. Resta um dez segundos. Positivo a postos. Só mais cinco segundos. Atenção, ok. Revolta munição. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para combater. Dispositivo posicionado. Câmera posicionada. Peguei na cara de uma pessoa. Peguei na cara de uma pessoa. Essa é um inimigo. Nenho pronto. Está a garagem. Garagem? Garagem? Aqui tem garagem? Hum, calma aí. Ih, ela saiu daqui. Inimigos eliminados. Missão bem-sucedida. Olha que eu tomei dano. Fui varada ainda. Matando um cara. Eu estava ali. Você viu a minha cabeça? Está lá embaixo. Lavanderia. Eu, eu, ela estava falando que ela não era. Garagem ali. Uma garajinha ali. Aí eu fui por cima. Mas aí, tipo, não tinha ninguém. De fim, eu vou sair. Eu vou, eu vou entrar no jogo meu. E eu vou sair. Falou. Até amanhã. Até. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.